Porque o que a gente não quer que vocês vissem, eu já fiquei com o Edmundo, porque ninguém soube na época. Ninguém soube? Claro que não, porque eu não explanei. Mas você ficou como assim? Ficou em lugar público? É, na barra. Então, a minha amiga até falou, a menina estava com a foto e eu falei assim, e ela está com a câmera, ele, o que é um peido para quem está todo cagado? Só que eu não deixei, eu virei, como eu conheço, a menina, você não vai postar isso não. Aí ficou? Aí a menina não postou, senão ela sabia que eu ia arranjar confusão com ela. Você é vascaína? Doente. Doente. O Edmundo, ele é melhor em campo ou fora de campo? O fora de campo eu não sei, porque só foi um beijinho. Desde cá, foi maravilhoso. Desde mim não conta. Pô, aí você está de brincadeira. O cara é ídolo do Vasco, matador. Não, por mim, porque eu não quis. Ué, tem o meu querer também, né? Só foi um beijo bom. Aí tu não quis? Não. Ah, então o beijo não foi bom? Não vem passar pano, não. Que se fosse bom, um ídolo, porra, pegador, bonitão, forte, gente boa. Que é isso, Edmundo, beija mal, então? Não, beija não. Claro que beija, senão tu parou no beijo. É porque eu não queria, é mais fácil que nota de um real, eu não queria. E por que beijou? Eu ficava sem vergonha. E só no beijo? E o resto acabou... Não, isso era demais, né? Então tá bom, beijinho tá bom. Não, beija mal não. De jogador, assim, tem algum beijo que você lembra, com mais carinho que o Edmundo? Teu namorado não vai ver esse podcast? Não, que o único que eu beijei foi o Edmundo, de jogador. Você... Atores, eu até fiquei com uma outra pessoa, mas... Não, peraí, vamos ficar no futebol primeiro. Você, musa do Vasco, uma das maiores musas do carnaval carioca do século, você só saiu com um jogador. Claro, não sou o Maria Chuteira. Mas quem tá falando que você é Maria Chuteira? Os jogadores são bonitos, os caras têm... É, o que é que tem? O que é que tem? Beleza na tudo. O que é que você gosta? Não, não, não tô falando isso não, cara. O que é que você... Você... Deixa eu até ser graça. Olha só, vou reformular a pergunta. Qual a profissão, o tipo de homem que te atrai? Não, nunca fui desse negócio de jogador de futebol, não. Nunca foi? Não, foi coincidência. Aí deu aqueles beijinhos. Isso, aí tava ótimo. Coitado, animal. O animal, então, ele foi só um gatinho, né? Não foi um animal, né? Animal já era eu, filho. Que isso, qual animal? Sei lá, uma filina braba. Tu é uma filina braba? Sim.